Olá, na atividade presencial, conforme foi explicitado anteriormente, nós utilizaremos a ferramenta Ardora. O Ardora é um software que é utilizado para a criação de atividades específicas, considerando um planejamento, um tema, disciplina. Então, quando existe um link específico que foi apresentado, está no material didático, vocês vão ter que fazer o download do Ardora primeiro. Depois que instalar o Ardora e for utilizar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é vir e alterar o idioma dele. Então, eu venho aqui no idioma, ele vem nesse castelano aqui e eu coloco português para eu poder trabalhar. Quando eu venho para criar as atividades, eu venho, vocês vão observar aqui que é arquivo, nova atividade, eu tenho vários tipos de atividades que eu posso trabalhar. Então, por exemplo, eu quero criar, eu quero criar para o meu aluno atividades específicas para completar palavras com sílabas. Ou então, eu quero para ordenar frases, imagens, ou eu quero, por exemplo, trabalhar um quebra-cabeça numérico. Eu posso, tem diferentes tipos de atividades que eu posso trabalhar. Ele é um software simples de ser trabalhado. Eu vou apresentar aqui, por exemplo, do tipo Forca. Quando eu abro, eu já tenho até um pronto aqui para poder mostrar para vocês, para poder facilitar. Eu vim nesse arquivo, nova atividade, vim em Forca, aqui, jogo de palavras Forca. Quando eu entrei aqui, ele caiu nessa página e eu escolhi um tema qualquer para ser trabalhado. No meu caso, foram animais mamíferos. Então, eu escolhi algumas palavras para poder ser trabalhado na Forca. Quando eu clico aqui, ele abre essa interface para me informar algumas palavras. Então, eu informo a palavra que eu quero, vou na internet, faço o download de alguns arquivos. Depois que os arquivos já estão salvos, eu venho aqui e coloco essa imagem do Canguru. Então, isso aqui são imagens que estão salvas no meu computador, mas elas foram tiradas do Google Imagens. E aqui eu coloco na frente a pista que eu quero relacionada a essa palavra que vai ser trabalhada na Forca. Essa parte de MP3 e OGG, elas são opcionais, então eu nem coloquei. Então, depois de especificadas todas as características, definidas quais são as palavras que eu quero trabalhar, os arquivos de imagem e a pergunta que eu mesmo, ou uma pista qualquer que eu vou trabalhar na Forca, basta eu clicar aqui e a minha atividade está pronta. Depois de trabalhar das questões da atividade, eu preciso fazer uma formatação, uma breve formatação. Por exemplo, a solução eu quero que seja por parte do aluno tradicional, ordenando letras e palavras. O texto, o tamanho da imagem, eu delimito aqui qual vai ser o tamanho da minha imagem. Depois eu venho aqui, por exemplo, por cada resposta correta eu ponho mais um, ele vai passar mais um. As opções de execução, existe um limite de tempo, quem estabeleceu foi eu, de 30 pontos. Um bônus de 20. Ao acabar o tempo, ele vai mostrar a solução, ou seja, o tempo de 30 segundos que eu coloquei. Vai aparecer o botão começar, finalizar depois de 3 erros. Eu quero que apareça a pontuação, que mostre as tentativas de erro e acerto. Aqui umas boas-vindas depois que eu publicar isso na internet, porque o Adora também tem como você compartilhar a atividade publicada. Eu venho aqui também, uma mensagem de erro, errou, tente novamente. Aqui tem como eu mudar as cores de fundo, seleção, botão e fonte. Aqui é a página web, ou seja, depois que eu publicar na internet essa atividade, aqui é o texto que vai aparecer. O título da janela, eu quero que separe. Quem foi que criou, coloquei meu nome aqui. E aqui o SCORM, por exemplo, se a atividade for realizada corretamente, ele não vai voltar a fazê-la. E aí eu ponho outras configurações que eu quero aqui. Quando eu vou publicar na internet, então aqui depois de pronto, eu venho em arquivo, salvar, como. Ela cria uma extensão específica dessa linguagem de programação, dessa ferramenta computacional. E depois basta eu abrir direto por aqui. E no abrir, se eu não tiver finalizada, ela fica salva, tem como eu abrir depois. Antes da gente fazer uma publicação, inclusive no AP, a gente não vai publicar essa atividade. A gente simplesmente vai criar a atividade, compartilhar com os colegas no encontro presencial. Mas nada impede que quem tenha feito uma atividade legal, ficou interessante, bem desenvolvida, queira compartilhar. Seria até o ideal. Então eu venho aqui, por exemplo, ver a atividade. Quando eu clico aqui, ele vai abrir na própria máquina. E ele me vem e abre a minha atividade. Tem como eu colocar uma foto inicial aqui se eu quiser. Então basta ir naquelas configurações. Quando eu coloco iniciar, observem que aqui ele tem um tempo que vai diminuindo. Zero de sete, zero de três tentativas e zero de sete pontos. Então eu tenho girafa, eu coloquei lá mamífero que habita a região da savana africana. Então eu venho aqui, por exemplo, e posso pôr girar. Se eu errar alguma coisa, ele vai dizer erro. Tente novamente, que foi a mensagem que eu mandei. E se eu colocar girafa, ele aparece. Se eu não quisesse ter colocado a imagem, colocado só a pista, poderia? Poderia. Então nesse aqui, por exemplo, eu tenho mamífero que bota ovos. Tem uma estrutura semelhante a um bico e patas que se assemelham a de patos. Além de possuírem pelos. Então eu tenho aqui o ornitorrinho. Então eu venho aqui, por exemplo, colocando aqui ornitorrinho. Então eu tenho essa atividade aqui para ser trabalhada. É uma proposta dentre as atividades que eu já tenho. Então eu gostaria que vocês lembrassem que existem outros tipos de atividade. Inclusive não gostaria que vocês fizessem na AP a atividade da forca. Porque ela foi exemplificada aqui. Que vocês tentassem validar nos vídeos, alguns modelos. Mas ela é bem simples a utilização. É uma linguagem, é um software fácil de utilizar. Então eu gostaria que vocês utilizassem a criatividade. Pensassem em uma disciplina, em um texto, em um tema específico, em um conteúdo. E trabalhassem aqui. Não se esqueçam que antes de trabalhar a atividade é necessário planejar. Pensar no objetivo que você pretende alcançar com a atividade. E a partir daí fazer a execução. Qualquer dúvida, nunca se esqueçam. Estou no ambiente de aprendizagem. Eu e os instrutores à disposição de vocês.